personalize sua camiseta, escolha envia o desenho para nós, em alta qualidade, para este e-mail que está na tela Digital Sorocaba, destina suas ideias E aí pessoal, beleza? Aqui é o Noob Fighter, e olha, eu trago a vocês EX Zodiac, jogo totalmente inspirado no clássico de Super Nintendo e Star Fox Voltando aos anos 90 com esses gráficos poligonais rudimentais, eu gosto muito de Star Fox e do Super Nintendo Para mim foi uma grata surpresa quando o grande amigo Gustavo Teixeira do Ghost Games postou informações do jogo no Facebook E também o pessoal do Warpzone, logo em seguida postou também outras informações sobre esse jogo A data de lançamento desse game está para 2021, está em campanha na Kickstart Tem a licença também para acesso antecipado na Steam, então bora lá conhecer, trazendo rapidão O jogo que surpreendeu, não esperava por um Braille Shooter das antigas né Mas é que com o lançamento de Panzer Dragoon, para Nintendo Switch acaba saindo outros jogos parecidos com eles, bora lá, vamos conhecer essa Fala demais aqui, esse jogo aqui, vamos ver se tem alguma coisa no options, não só alterações de sistema mesmo Tem a dificuldade, nem nada Bora lá, vamos jogar O jogo foi desenvolvido pelo Ben Hicklin Link, vai ser publicado pela Pixel Jam Temos duas fases aqui para escolha né Essa da esquerda primeiro Bora lá Então tira, concentra e como o Star Fox 64 né Concentrado, tiro normal Segurando o botão, dá o tiro concentrado Bom Vamos lá aqui no controle do Xbox, dá o Speed Corre mais rápido né Ele lança mais de um missile ali, pode ver, tem um computador Ai caramba Abaixo da minha mira O B recua Dá uma frenagem, quer dizer, na espaçonave Dá uma freada né O botão Y não faz nada Soltando de gatilho ele faz a mesma manobra que o Star Fox Só não sei se rebate os tiros aqui Bom, no Star Fox Tiros mais fracos A diferença visual é a fluidez dos frames né Aqui está rodando a 60 frames por segundo Como a versão original do Star Fox, ele roda praticamente a 15 e por aí E ainda cai no quadro né Mas eu gosto muito da versão do Super Porque as vezes São fantásticas Hoje é lógico que os gráficos são inferiores né Mas Assim eu gosto demais, nesse estilo Fico feliz Nossa, esse dano também Gosto de Metro game Older game Ai caramba Deu tempo Ai vou morrer É isso Caramba Caramba E a escuta está abaixo Nessa versão ainda da demo eu acredito que não temos bomba ainda Mas acho que vai ser implementado mais pra frente né Tchafrão Tchafrão É da mãe Pontos que ficam brilhando é onde eu devo atirar né Ai Sai 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 Nossa, só um filetinho de energia, consegui matar. 53 de 72. Desgraficão, da hora. Então, traz informações dos agradecimentos. Sobre o segmento do jogo, agradecimento do desenvolvedor. Falando que tem uma demo disponível na Steam, onde eu baixei a mesma. Isso aí, vamos ver a outra fase. Peguei então os links para poder acessar o Quick Start, a Steam e o Discord deles. Outra fase eu não conheço. Vou aprender a jogar agora. Pelo. Aqui é bem alegre. Deve ter passado pelos arcos aqui. Com certeza tinha uma coisa, né? Aparecer aqui. Facilei no primeiro arco. É um dos segredos da Star Fox também. E aí E aí Tô. E aí Tô. Tô. E aí ai broca gigante tá no chão guarda de cima nossa ahhh matei ai não enche o life como o starfox né pega o checkpoint no chão no chão não tem conta de energia aqui não ai tem que cuidar da mãe cara que legal ahhh não tem que pegar um pouquinho de energia não tem que pegar um ó ah Eu acho que lembra a fase boa da Konami. Caramba, não sei como escaper dali, da morte. Ah, morri, despegou eu, filha da mãe. Ai, perdi o meu upgrade, agora estou sem tiro. Ela botou bastante, cara. Tem que pegar aquele tiro, cadê? Ah, é, mantou meu míssil, né? Tiro concentrado aqui. Ah, ele vai criando os cristais de gelo aí. Ah! Não, não peguei. Caramba. Ah! 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 O ataque não fez aquela hora. Ah! Cadê? Ah! 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 Nossa, vai te esperar um Super Hype! Nossa! Ah! Não estou enxergando! Raios são foda! Só faltou um... ...nada pra matar. É isso aí. Aqui foi o Gameplay de AX Zodiac. Eu sou Luiz Alexandre, noobfighter. Não deixe de acompanhar também o Ghost Games e o canal do Warpzone YouTube. Um grande abraço a todos, espero que tenham gostado. Deixe aquele like se gostou. Se inscreva. Faça um comentário o que achou desse vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!